Chora, disfarça e chora Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora A pessoa que tanto queria Antes mesmo de raiar o dia Deixou e saiu por outra Ó triste senhora, disfarça e chora Todo pranto tem hora E eu vejo seu pranto cair No momento mais certo Olha, gosta só de longe Não faz ninguém chegar perto E o seu pranto, ó triste senhora Vai molhar o deserto Chora, disfarça e chora Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora A pessoa que tanto queria Antes mesmo de raiar o dia Deixou e saiu por outra Ó triste senhora, disfarça e chora Todo pranto tem hora Todo pranto tem hora E eu vejo seu pranto cair No momento mais certo Olha, gosta só de longe Não faz ninguém chegar perto E o seu pranto, ó triste senhora Vai molhar o deserto Vai molhar o deserto Amém